Infelizmente, com a queda do isolamento social, o número de acidentes acaba aumentando aí dentro da cidade mesmo. A gente está iniciando aqui a Semana Nacional de Trânsito, vai do dia 18 ao dia 25. O principal objetivo aí é conscientizar o motorista. Por isso, a Secretaria Municipal de Trânsito está realizando várias ações. Uma delas, a primeira delas inclusive, é essa aqui onde a gente está em frente ao zoológico de Goiânia, no setor Oentes, onde foi montada uma blitz, mas é uma blitz não para mutar, mas sim para conscientizar, né Horácio? A gente está aqui com Horácio Ferreira, que é gerente de educação de trânsito. Horácio, explica para a gente como serão essas ações, qual o objetivo de vocês? Nosso objetivo é justamente conscientizar o condutor nessa Semana Nacional de Trânsito sobre os cuidados que ele deve ter também como condutor. É importante informar o quanto que nesse período de pandemia as pessoas têm se comportado de uma maneira mais agressiva no trânsito, excedendo a velocidade, avançando o semáforo. E nós estamos aqui em parceria com o Detran, justamente para alertar que os cuidados não devem ser somente com a Covid, mas também com a vida no trânsito. Realmente os números aí dos acidentes aumentaram na cidade, porque a gente teve aquele período de isolamento social que durou até pouco ali, né? A gente praticamente está com trânsito normal, esses acidentes vêm aumentando. Esses acidentes têm aumentado e não somente a quantidade, mas a severidade desses acidentes. Isso em função de um principal fator que está relacionado com as mortes no trânsito em Goiânia, que é o excesso de velocidade, que também tem aumentado o número de autuações depois do trânsito já liberado, a flexibilização do comércio, enfim. Nessa Blitz educativa, o João está mostrando, estão sendo distribuídos kits ali, né? Com confletos informativos, as pessoas acabam orientando aqui os agentes também, né? Álcool em gel também está sendo distribuída e essa não é a única ação, né Horácio? Não, não é. Nós estamos apenas iniciando a semana com as nossas atividades. Segunda-feira estaremos novamente em uma outra Blitz na Praça do Sol. Teremos live com escolas, teremos live com outros órgãos envolvidos nessa parceria, nessa ação integrada que está acontecendo na Semana Nacional de Trânsito. É importante que a gente vá passando por aqui, parar um pouquinho, ouvir, né? Porque nunca é demais a informação. Nós estamos trazendo uma boa quantidade e de grande relevância de material educativo com dicas importantes para o condutor do automóvel, o motociclista, o pedestre, o ciclista. Então, são usuários da via pública que estão se relacionando constantemente no trânsito. Quando a gente fala em trânsito, a gente sempre pensa ali no motorista, mas envolve todo mundo, né? O ciclista, o pedestre. Essa é uma ação em parceria da SMT com o DETRAN. Tem outras duas Blitz marcadas na Praça do Sol e também onde, Horácio? Na Avenida Laudelino Gomes, em frente à SMT, fazendo o fechamento da campanha. Então, se você está passando por uma dessas Blitz, para! Ouve ali o agente que está orientando, né? Para a gente ter um trânsito mais consciente. Muita gente sabe ali o que é preciso fazer, mas na pressa acaba acelerando um pouquinho a mais, acaba furando um sinal e isso pode causar um acidente, pode provocar a morte de alguém. Não é preciso consciência. A gente está numa grande cidade aí, tem muitos automóveis e cada um precisa fazer a sua parte. Volto com você.